Olá, meu irmão, minha irmã, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Que alegria estarmos juntos mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditado, o programa onde a Palavra de Deus toca o nosso coração. Hoje nós temos a alegria de ter conosco a nossa irmã Denise, que vai partilhar a Palavra de Deus para nós. Antes de irmos para a nossa meditação, vamos pedir a intercessão da Virgem Maria, Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil. Rezemos juntos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, meu irmão e minha irmã. Aqui estamos nesse final de semana, finalizando uma semana de trabalho, finalizando uma semana de muito empenho de estar junto com o Senhor. Nos acompanhou coisas lindas durante essa semana, em especial a nossa festa da nossa Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. E hoje a leitura vai nos convidar mais uma vez a olharmos para esse Deus que é amor e a misericórdia. Então, meu irmão e minha irmã, você aí pega a sua Bíblia no livro de Joel, e é Joel capítulo 1, nos versículos 13 ao 15. Depois a gente pula para o capítulo 2, o versículo 1 ao 2. E esse trecho do profeta Joel nos diz assim, Ponde as vestes e chorai, sacerdotes, gemei, ministros do altar. Entrai no templo, deitai-vos em sacos, ministros de Deus. A casa de vosso Deus está vazia de oblações e libações. Prescrevei o jejum sagrado, convocai a assembleia, congregai os anciões e toda a gente do povo na casa do Senhor vosso Deus, e clamai ao Senhor. Ai de nós neste dia. O dia do Senhor está às portas. Está chegando com a força devastadora da tempestade. Tocai trombeta em Sião, gritai alerta em seu santo monte. Tremam os habitantes da terra. Que está chegando o dia do Senhor, ele está às portas. É um dia de escuridão fechada, dia de nuvens e redemoinhos. Como outrora espareada nos montes, assim é um povo numeroso e forte. Tal como jamais se viu, algum outro nem jamais se verá. Até os anos de gerações futuras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Toda essa semana, quem vem acompanhando Jonas, viu que o Senhor vai nos induzindo a uma conversão. Aqui o Senhor nos pede que a conversão seja para todos. Não existe nenhuma criatura, nenhuma, que não precise de uma constante conversão. Desde o Papa até qualquer pessoa. Todos nós, seres humanos, necessitamos constantemente nos converter. Constantemente moldar a nossa vida na ação de Deus. Constantemente nos colocar com as nossas vidas nas mãos de Deus. Aqui o profeta Joel vai dizendo a todos, desde sacerdotes, ministros do altar, todos nós precisamos fazer penitência. Já no Jonas dizia que o povo tinha 40 dias para se converter. O povo do deserto passou 40 dias ou 40 anos no deserto para se purificar. Isso quer dizer que temos sempre um tempo que Deus nos dá. Deus sempre nos dá. Deus sempre nos dá o tempo da nossa conversão. Aqui ele diz que vai ser um dia devastador. Como um temporal. Como é ruim os temporais, não é? Parece assim, às vezes são minutos, mas parece uma eternidade, porque nós não sabemos o que vai acontecer. Um temporal sempre nos apavora. Ele sempre nos tira daquilo que é o normal, daquilo que a gente sabe que vai acontecer. Ele é uma coisa imprevista. Uma coisa que vem sem que a gente sabe para que lado o vento vai soprar. Por mais que a gente tenha previsões, jamais a gente pode prever a força da natureza. Isso nos faz pensar numa coisa muito interessante. A nossa vida também é assim. Muitas vezes uma coisa que acontece em nossa história, uma dificuldade, vai nos mostrando que a nossa vida não é totalmente prevista. Nós levantamos de manhã já tendo todo um esquema do que vai ser o nosso dia, ou a gente faz grandes planos para o futuro. A gente quer ter tudo sobre controle. Mas na verdade, o controle na verdade está nas mãos de Deus. Quem cuida de Deus. Quem cuida de nós é o nosso Deus. Por isso aqui, às vezes, a gente tem que estar alerta. Alerta para deixar sempre a nossa vida nas mãos daquele que cuida de nós. Alerta porque o nosso coração deve render graças ao Deus da vida. É por isso que o profeta Joel diz, a gente sempre tem que estar atento. A gente sempre tem que estar se convertendo. A gente sempre precisa melhorar a nossa vida para estar com Deus. Isso não quer dizer que temos que viver sempre no medo. Não. O amor tira o medo. Mas talvez nós devemos viver sempre no amor. Porque o amor tira o medo de nós. E quem ama sempre procura fazer o bem. amar mais. Estar mais com Deus. Para que essa contínua conversão da nossa vida seja sempre um ato de amor a Deus. Para que nós possamos colocar também a nossa vida em Deus. E é muito interessante que ele diz, olha, reúnam-se. Venham para a casa do Senhor. Façam oblações e sacrifícios. É novamente Deus nos convidando para estarmos na sua casa. Para vivermos do seu amor. Para juntos oferecermos sacrifícios ao Senhor. Esse convite do profeta Joel é para nós. Vamos nos despojar das vestes que não nos levam para o Senhor. E colocar aquelas vestes novas do amor, da bondade, da misericórdia. Para cada vez mais estarmos juntos com o Senhor. E quando o nosso fim chegar, nós estaremos pronto para ir com ele. Porque o que eregeu a nossa vida foi o amor. O amor que tira fora todo o temor, mas ao mesmo tempo procura fazer o bem. E cada um de nós, nesse final de semana que nos espera, possamos também procurar fazer o bem. Nesse sábado, nesse domingo que vai chegar, procure fazer o bem. Faça o bem em alguém. Ame mais. E indo na casa do Senhor, ofereça a tua vida a ele. Como uma oblação. Deixando que ele seja o Deus da sua vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.